Nós achamos que o mundo do facilities é um mundo com muitos atores, portanto, com muitas pessoas diferentes, com funções diferentes, com formações diferentes, e não faz sentido que iremos aplicar a tecnologia da mesma forma para esses atores diferentes. Portanto, quer as lógicas das interfaces dedicadas, quer as lógicas das interfaces que possam ser configuráveis e que se adaptem eventualmente de forma automática a diferentes pessoas e diferentes perfis de utilização, eu acho que é um caminho óbvio que vemos cada vez mais, e o que vemos aqui, costumamos dizer internamente, é que já não faz muito sentido falarmos de CMMS ou dos CEFMs, e falamos que faz sentido falarmos de plataforma inteligente de gestão de manutenção, de gestão de limpeza, de gestão de processos. Porque, acima de tudo, nós não queremos que a tecnologia seja um repositório de informação, que seja simplesmente um lugar que nós registramos o que acontece, mas sim que seja algo que ajuda-nos, que é como uma ferramenta em que, de fato, eu registro, mas que recebo informação e que recebo, como eu dizia na lógica da ultrapassionização, para cada utilizador e para cada tipo de negócio, informação que me é útil hoje, agora, no momento que eu estou a executar essas interfaces. E, portanto, o InfoSpeak, especificamente, nós temos cinco interfaces diferentes e temos continuamente trabalhado com os clientes para conhecer a operação dos clientes, conhecer os utilizadores e aumentar esse leque de interfaces e de opções de configuração. .